A música é essa Segunda, qual é a música? A palavra é MÁ MÁ Não vai na música Não vai na música Vem cá, vem cá Vai, vai, vem cá Vem cá Vem cá Não vai Não vai Não vai Nicole Vai, vai, vai Nicole Nicole Vai, gente Vai, vai Vai... Aê, vai Vai, vai Vai, vai Aê, vai Amor! Amor! Quem não tem nada aqui de música Se a bola não vai te enganar Não é! Vambora, gente! Cadê o verde? Cadê o verde? Não! Mas a música é... Não é! Não! Bora, gente! Cadê as criancinhas? Nicol! 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 Cadê a música das criancinhas? Das criancinhas do amor Não é essa? Não é essa? Não é até o amor incrível, firme e constante Como uma rocha só dentro das peças Não é essa? Bora, gente! Cadê? Aê, Tatu! Não é! Não é até o amor Que só tem Ninguém já conhece a gente Não é essa? Bora, gente! Na cozinha, vai! Também conhece! Também conhece! A metade da cozinha Não é essa? Não é essa? Bora, gente! Dá cozinha! Dá cozinha! Dá cozinha! Não é essa? Não é essa? Não é essa? Não é essa? Aê! Vamos cantar! Vamos cantar! Pensa minha só Eu tenho a mente de toque Deus é amor O amor Dá lá Tem que cantar a música. 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 Tem que cantar a música.